Olá, tudo bem? Como que você tá? Qual que é o seu nome? Prazer. E o que eu vou te atender hoje? Eu me chamo Bela e você veio para o relaxamento extremo, né? Esse é o que a gente tem de mais potente aqui no spa. É pra aliviar tudo, tirar toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade. Tudo que tiver de ruim, hoje nesse corpinho vai sair. Deixa eu ver aqui, antes da gente ir pra sala, eu só preciso que você responda umas perguntinhas bem básicas, tá? Só pra eu entender melhor o que você tá sentindo e como que eu posso fazer o procedimento hoje. Eu quero que você saia daqui 100% satisfeita. Tenho certeza que vai sair. Então, vamos lá. Então. O seu nome completo. Idade. Data de nascimento. Você sente alguma dor específica no corpo? E qual região, mais ou menos? É muita tensão isso, sabia? Aqui também. Sente dor de cabeça com frequência? Você toma algum remédio quando sente agumatório? Uau. Tá. Você já foi em algum médico ver sobre isso? Queda de cabelo, unhas fracas, alguma coisa assim? Já foi internado? Tem ansiedade, depressão, insônia? Qual que é a sua maior dificuldade? Entendo. E qual que é o motivo que você procurou a gente hoje? Normal. Tá. E você veio por indicação onde que você encontrou o spa? Ai, que legal. Então, era isso. Eu vou me preparar aqui. A minha máscara. E daí a gente já vai pra outra sala, onde que eu vou te atender, tá bom? Você pode dirigir a primeira direita, que eu já estou indo lá, tá bom? Pra mais que eu vou te atender. Eu vou te atingir a frente. Não, eu vou te atender. Eu vou atender. Então vamos iniciar aqui Vou colocar de tampar Com esse roupão aqui Bem gentinho, tá? Não é isso Fica bem confortável E se você quiser fechar os olhos Pode fechar, tá? Eu percebi pela sua ficha Que você está bem tensa Com uma grande ansiedade Tá com também insônia Então eu preparei aqui Tudo conforme o que você tem necessidade Os olhos que eu usei também Eles são pra esse tipo de relaxamento Então pra cada pessoa A gente tem um atendimento diferenciado Personalizado Pra cada dor Pra cada sintoma Pra cada pessoa É um tipo Aqui eu fiz um mix De olhos essenciais Que Vai te ajudar A ficar mais tranquilo Tchau 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 Então eu vou pegar os olhinhos que eu fiz ali no mix, tem o de laranja, de lavanda e de limão, mas agora pra massagear o seu rosto eu vou usar apenas o de lavanda. A lavanda, ela é altamente calmante, então deixa eu usar ela, eu sou apaixonada na lavanda. Agora com o olhinho vamos massagear. Depois de se absorver, por isso vou pegar as demais asое�as. Esses aqui agora são massageadores de silicone E eles são incríveis Tenho dois modelinhos pra usar em você Eu vou te dar um pouco Tudo de ruim está saindo, está aliviando todas as dores, aquela dor nas costas, aquele peso e tensão vai sair. Isso aqui também vai massagear todo o seu corpo, sua cabeça, essa dorzinha de cabeça, de preocupação, de ansiedade, sair, e a sua cabeça. Massageando. Tch. 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 T Eu acho muito complicado. Não, não, não... Giu- tão esgueério... A gente faz uma terapia com iluminação também Pra reduzir o estresse A luz amarela transmite calmaria, tranquilidade Tranquilidade, tranquilidade Calmaria, calmaria Sono, sono, sono Pes, pes Relaxamento, relaxamento Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Quase finalizando Eu vou passar um creminho no seu rosto Fazendo uma massagem Amém? tuc 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 sinto a ligadeza das penas o seu rosto de leve ssss de leve ssss 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 nós usamos penas específicas de cada cor correspondente do que o cliente precisa e elas são descartáveis porque essas penas elas absorvem toda a negatividade ssss 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 e a cor branca ssss foi especialmente escolhida para te para te relaxar e tirar todo esse peso ssss 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 aqui recuperado com toda a energia positiva com todo o gás com toda a paz com toda a tranquilidade também tá bom? espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like seu comentário com uma avaliação do meu trabalho obrigada, obrigada